Tribunal Distrital de segunda semana no resulgamento do caso crime peculado caso a administração danosa não desconfia comete o seu arguido Gastão Souza, Diogo da Costa Jordão da Silva Souza, Ferle Afonso da Silva Souza, no padre Martino Guzmão. Antes da leitura acordar o primeiro julgamento, o tribunal aplica a pena prisão efetiva o fulano, não suspende o fulano, o arguido Gastão Souza, no arguido Diogo da Costa, o fato de produzir o julgamento provado. Enquanto o arguido Jordão da Silva Souza, Ferle Afonso da Silva Souza, no padre Martino Guzmão, o tribunal absolve o crime do Ministério Imputa, o Sira, que considera que o fato de produzir o julgamento provado. E o julgamento do caso de defesa está que Guterres confirma a Cátac, parte da defesa do Ministério Público ao recurso do Tribunal Recurso, o julgamento do julgamento, que considera a decisão do Tribunal Distrital, que não é justo, não é o Tribunal Recurso, decide o julgamento, onde o julgamento é o fato de que o fato de descrever a acusação. Está que afirma o processo de julgamento, o tribunal consegue alteração do crime peculado de uso do veículo para o peculado Sena, que o tribunal não é entendimento, que o arguido o uso de combustível para o interesse privado. Mas a defesa não considera a decisão do Tribunal Primeira Instância, que não é justo, tambor Guido Gastão Souza, no dar ex-ministro de Obras Públicas, no Diego da Costa, a nesta-sefe de gabinete, e a altura não usa nenhum veículo privado, não usa combustível, mas o Estado não é o serviço público, o interesse privado. Pena suspensão para o arguido Gastão, incluímos o arguido Diogo, o arguido Martino, o arguido Ferlio e o arguido Jordão, o tribunal considera que o fato de serão aprovados, então absolve o arguido Sironé. E mesmo a decisão, o indecisão, a nessa nafata, absolve o arguido Naintolo e condena o arguido Diogo e o arguido Gastão, ou pena suspensão e pena prisão efetiva, como a decisão, suspensão e pena suspensão na fata-se. O tribunal indicou que o arguido Gastão, o arguido Gastão, o momento não é, o cargo ao ministro de Obras Públicas, incluí o arguido Diogo, o momento não é, mas não é funcionário, o chefe de gabinete do Bahia e o ministério de Obras Públicas não é. O fato de serão aprovados, mas agora, o fato de serão aprovados, mas o fato de serão condena o arguido, nem o tribunal considera aprovado, mas não é a decisão, mas condena a nafata em Arquidu, não é. E não há dúvidas sobre isso, não há dúvidas sobre isso, mas não há dúvidas sobre isso, não há dúvidas sobre a defesa, mas não há dúvidas sobre o recurso. Está que considera a decisão do tribunal, não há mudança, também mantém a decisão anterior, também é parte da defesa, concorda no seu recurso do tribunal de recurso durante o Lourão Sano Louras em Lima. Arguido Gastão Souza, Ministério Público acusa o crime peculato, nem é previsto o artigo Atos Rua Cianulú Rezão Lima, número Ida Notolo, Hanesan Moço, Arguido Diego da Silva. No Arguido Jordão da Silva Souza, Noferlu Afonso, Nudar Oan Mane, Rússia Arguido Gastão Souza, Ministério Público acusa o crime administração danosa, nem é previsto o artigo Atos Rua Ritunúú Reznat, número Ida Notolo, Rússia Arguido Padre Martim Guzmão. Audência Né, Prezido Justi Juiz Coletivo Albertina Neves, António Hélder, no Zumiati Freitas. Ministério Público representa Justi Procurador Jacinto Babu, no Rosero Viegas, Arguido Cira Reta, na assistência legal Justi Defensor Público Estaki Guterres, Fernando Carvalho, no Henrique Maris. Querido Santos, Aniceto Leite, XMN. O que é 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 Obrigado.